Agora eu estou ao vivo! Tudo bem, gente? A nós aqui, travês! Eu estou aqui na intimidade do lar, aqui em Nova Lima, um frio, um friozinho bom, bom para tomar vinho, eu abro o live tomando um vinho, um bom vinho, hoje é um espanhol, não é isso? Estou aqui com o Mário, dá um adeus aí, Mário. Mário Moreno, beijo aí também para quem nos segue aqui, a Sabrina, aplauso. Vai entrar agora o Máximo, o sobrenome do Máximo, gente, olha só, tem que, para eu não errar aqui, Bataglini, quem que é o Máximo Bataglini? Cadê ele? Ele vai entrar aí? Tem dificuldade para entrar hoje aí? O Máximo é o Máximo, isso que eu quero saber, na hora que ele entrar aqui na conexão, vamos ver se esses italianos sabem fazer a conexão pela internet aqui, nós estamos conferindo aqui, né? Isso aqui é tudo um admirável mundo novo, então tem que saber que todo mundo tem que entrar direitinho, não só quem está nessa ponta, mas todo mundo que está na outra ponta. Vamos ver se ele está sabendo. Câncer, aguardando o Máximo, ali está nos caracteres aí. Bem, é mais uma, a gente já fez tanta gente, olha o Máximo ali, ali está, olha que cara, nossa, você fica pro outro lado aqui, o Máro ensaiou tudo, você inverteu o lado aqui. Cara, eu tinha falado, vou ficar do lado de cá, ele falou, não, fica do lado de cá, amigo. Estamos aqui. Agora fica quieto aí, que a sua imagem piorou um pouquinho daquele ensaio que a gente fez. Daqueles 15 anos atrás, piorou bem, né? Você passou, meu tempo chamava pó de arroz, você passou, o que você passou aí no rosto aí? Cara, foi passado, tem, aqui tem toda uma equipe, né, pra isso, né? Você está onde? Está falando de onde? Posso falar não. Do planeta Terra? Planeta Terra. Você está numa fazenda aí, está preso num teto aí, uma coisa assim? Estou num sítio. Vamos fazer um retiro espiritual. Bem, esse sobre espiritual, você, retiro espiritual, gente, para quem não conhece o Márcio, esse grande chefe, enorme, clube do chefe, tem a marmitada que ele vai falar aqui hoje, tem muita história aqui para contar, mas espiritualidade sua, eu só vejo ultimamente no lugar, no campestre, nadando com um filhote que é maior que você. É, mas o campestre está fechando o tempo também. Está fechando o tempo, né? Pois é, nesse tempo. Está meio caro lá, né, mensalidade? Mas é o melhor lugar que tem, né? O melhor lugar que tem. Como é que é? Fala mais alto. É o melhor lugar que tem, né, Paulo? O melhor lugar do mundo é aqui agora, apesar do pandemônio, né? Pandemônio. O Márcio, vou começar um pouquinho aqui, porque o Situano nem todo mundo conhece aqui, né? A gente está falando aqui para... Aqui a gente tem seletos seguidores, né? Chega a mais de 15 mil aqui. E depois a gente vai colocar no IGTV para quem está nos vendo aqui também, na sequência aqui. Certo. Mas é um prazer. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, Paulo. Meio atarefado. Agora, vou introduzir. Você nasceu aonde aqui? Eu tenho que colocar o óxido. Você tem dificuldade para ler? Começo a ter, mas era existente. Focos meio comprometedor, você não acha não? Está parecendo com a minha masqueirinha aí. De moça. Aqui. Mas você nasceu em Milano, em Veneza. Milano, em Veneza. Isso aí. Veneza. E aí? Você veio navegando de lá para cá? Como é que foi essa história? Eu vim 21 anos atrás. Na verdade, eu fui para o México com a passagem de Veneza e de volta, né? E aí acabei descendo de ônibus até Belo Horizonte. Fiz todo o trajeito de ônibus para, afinal, entrar no Brasil de trem, né? Com o trem da moto. Se eu ouvir bem ou se eu fumei maconha estragada? Pera, velho. Como é que eu andava? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas, né? Não. Replay, replay, replay. Você veio de onde? De onde? Da onde? Da cidade do México. Mas o que te desviou desse caminho aí? Como é que foi essa história? Você estava com um amigo? Você já me contou isso. Você estava com um amigo? Pois aí a gente veio descendo. Veio empurrando o ônibus aí. Chegamos a fazer o único pulo de Panamá para Bogotá. E aí depois continuamos passando a Colômbia. Na época era brava a Colômbia, né? Com as Farc aí. Estamos falando de 21 anos atrás. E aí passamos Equador, Peru, Bolívia. Entramos pelo Treino da Morte, de Santa Cruz para Curumbá. Mas tinha um destino certo? Tinha? Ouça, ouvir. Primeiro, saúde. Saúde a todos, né? Viva. Tudo bom? Sim. O vinho aí deve ser tudo bom, né? Chefe de cozinha, só toma coisa boa ainda mais e tá ali, ó. Tá bom mesmo. Apesar de ser português, o vinho tá muito bom. E como é que você se desviou dessa história aí, então? Não, que era assim. Na verdade, a gente veio descendo para conhecer. Eu tinha hábito de trabalhar a temporada de maio a setembro, nas praias perto de Veneza. Depois a gente comprava uma passagem para algum lugar longe e ficava fora um tempo, né? Então, passamos duas temporadas na Índia, né? Entre os 19 e os 22 anos. Um ano compramos um motorhome com dois amigos ados e... Andamos morando na Europa durante seis meses. E aí, nesse ano, vim com a Saara descendo aí da cidade do México até chegar no Embiagá. E essa foi a história, né? Pois é, mas em Belo Horizonte, qual que era a referência, então? A referência era que tinha um amigo que tinha estudado junto com a gente lá em Veneza, o Júlio, né? Não sei se você chegou a conhecer, o Matiazzi. Você chegou a conhecer, Paulinho? Júlio? É. Eu conheci muito maluco da sua turma aí, mas... Esse era até mais... Não, era nem tão maluco aí. Estudava com a gente e a gente... Júlio Matiazzi. Matiazzi. Fica quieto, aí você está mexendo, está desfocando, né? Cada hora você está numa história. Não, eu estou aqui paradinho, cara. Essa é a sua maconha aí que está batendo aí. O Wi-Fi aí que está esquecido aí. Olha a hora como é que eu estou mais focado com você. A internet vacilou aí, está vacilando, olha lá. Eu estou aqui, cara. Você não está tão bonito aí. Agora, o Mário... O Mário, não. O Mário, me diga o seguinte. Você já era chefe quando chegou em Belo Horizonte ou não? Não, eu era cozinheiro. Trabalhava nas minhas temporadas. O chefe hoje, até hoje, estava falando aí que é uma palavra grande, né? Cada um é chefe da própria cozinha e olha, olha, né? Porque é um título que até grandes chefes não gostam de usar, né? Mas você o quê? Cozinhava com a mãe e com o pai? Não, eu cozinhava no meu trabalho. Como eu te falei, eu trabalhava em temporadas, né? De maio a setembro. Lá na praia... A praia fecha, cara. Mas na Itália você cozinhava já? Sim, já cozinhava. Na Alemanha. Na Alemanha também. Tá, tá. E isso o quê? Foi um dom? Isso veio no DNA? Você aprendeu com alguém ou não? Isso aqui, cara, acho que veio... A vovó cozinhava demais. Meu pai cozinha muito bem. Inclusive melhor que minha mãe. E aí foi um pouco a necessidade, cara. Eu sempre gostei muito de viajar, Paulinho. E aí o jeito de me manter viajando, poder trabalhar as temporadas, fazer as temporadas viajando longas, foi o jeito. E aí a paixão veio depois. Tá, entendi. E aqui em Belo Horizonte, quem te acolheu aqui? Você foi acolhido, né? Você é meu menino, assim... Sim, acho que eu fui acolhido por várias pessoas aqui da gastronomia, né? Da Velha Guarda. Quem? Olha o Wi-Fi aí falhando, né? Olha o Wi-Fi falhando... Pra você que tá situando aí, ele tá num sítio, tá numa fazenda. Então ele tem uma dificuldade de Wi-Fi, não é isso, Mário? Você tá conversando com ele aí? Por exemplo, voltou. O Wi-Fi tá vacilando aí, tá? Não, cara, é tentativa de ligação no 4G, no sítio aqui tá assim. Mas acho que o Rata realmente foi um cara que... Fala aqui que o Rata nem todo mundo conhece, não. Situa aí, contextualiza aí. Ah, tá. O Jorge... Tá ruim. Tá ruim a internet. A internet dele tá ruim, gente. Máximo, Máximo. Você tem outra pessoa lá pra falar? Não, não é? Eu tô consultando aqui o Mário pra como é que ele volta. Aí, voltou agora, voltou. Então, eu tava falando do Rata, foi um dos papas da gastronomia belo-horizontina, né, Paulinho? O Rata era do... Vamos situar quem que é o Rata, né? Sim. Era dono do restaurante? Da favorita, do café ideal, do esplêndido... Cara, realmente, que transformou a cidade. Contribuiu muito pra transformar a cidade na gastronomia, né? Depois, o Memo também, mas o Ivo já teve uma turma grande aí me recebendo. Eu, como o menino mais novo, chegando aí de mochila, né? Abri uma austeria aí no final de 99. Como? Bacana. E você chegou e foi batendo na porta? Como é que foi isso aí? Não, cara. Na verdade, eu cheguei e a gente abria a austeria, né? Osteria. Isso é o primeiro restaurante, né? E você vendia vinho, não era isso? Vendia vinho e vendia... Começou a fazer uns pratos lá, né? E aí a turma começou a frequentar e a gente se conheceu e começamos a fazer alguns projetos juntos, inclusive, com todo mundo. Aí a gente tem esses primeiros anos... Estão falando de que ano, mais ou menos? Estão falando do ano 2000, né? Ano 2000. 20 aninhos atrás já, né, Paulinho? 20 anos. 20 aninhos. Você era magrinho, né? Até bonito e tal, né? Era magrinho. Pesava uns 25 quilos a menos, né? E aí, já veio casado? Como é que foi essa história? Não. Eu vim com a namorada, né? Com essa irlandesa. Ficamos aqui um tempo. Depois ela voltou. E aí eu acabei casando aqui depois de um ano, um ano e meio. Tá. E tem o quê? Dois filhos hoje? Tem dois filhos. Um de 17... Moram com você. Moram com a mãe. Tá. Tá. Bem, hoje você tem... Qual o restaurante que você está à frente aí? Situando aqui... A Osteria Matiasi. Direcionante Asteria Matiasi. E o Clube do Chefe, junto com o Idol. A Osteria Matiasi, junto com o José e com o Rafael, né? E o Clube do Chefe hoje, inquestionavelmente, é um bufê top hoje que está em grandes recepções, não é isso? É, a gente está fazendo belas festas, Paulinho. Belas festas. Tem já um tempo, né? O bufê tem 11 anos, né? Enquanto a Osteria tem 20, o bufê tem 11. Tá. Mas participa de boas festas da cidade, sem dúvida. Aqui em Brasília também, não é isso? Não, em Brasília a gente ficou durante um tempo com o Felipe, com o Cantillo aí. E aí depois acabou que a gente saiu. Tem um ano, um ano mais ou menos, que a gente voltou de lá. A gente está com mais foco em Brasília, né? E em Trancoso, desculpa, que em Brasília hoje. Trancoso em função da quantidade de casamentos, não é isso? Exatamente. Muita festa boa lá. Muita festa boa. Tem um hábito, né? Da galera sair para fazer festa lá na Bahia. Só me adiantando, mas esse assunto, essa pauta está lá na frente. E agora? Como é que vai ser o casamento? Vai ser virtual também? Como é que fica o Clube do Chefe? Você vai servir o quê? Você vai servir o vizinho? Ele vai aqui virtualmente? Como é que vai ser? Acho que não. Acho que daqui a pouquinho o povo vai voltar mesmo a casar. Não adianta, né? Então, agora vem cá. Você aqui ainda no capítulo de gastronomia. O que você encontrou aqui de gastronomia? O que você agregou à gastronomia que já era conhecida por determinados valores, determinados temperos, determinadas espécies? O que você trouxe e agregou para o bom paladar dos Belo Horizontino, mineiros e, por que não, brasileiros? Ô, Paulinho, acho que é assim. Quando eu cheguei, tinha muito pouco restaurante na cidade, chamado de restaurante. Se a gente comparar com hoje, a quantidade de casa, de variedade e tudo aí que tem. Tinha, vamos falar que tinha 20 restaurantes, para chamar de restaurante, 20 anos atrás. Poucos portugueses, poucos japoneses. Três, quatro casas do Urato e do Mota, duas do Ivo, dois do Memo, o Clóvis. Tinha muita pouca gente, o Rodrigo. Hoje, a cidade cresceu. A cidade cresceu muito. Eu acho que é assim. O que a gente contribuía? Um pouquinho de descentralizar as casas. Acho que a Osteria foi a primeira casa que tirou um pouquinho do eixo de Lourdes, da Savassi, daquela área mais nobre. A Salumeria também abriu, na época, lá na Sapucaí, de abrir uma outra área da cidade que estava assinada, com uma vista maravilhosa. Então, acho que é um pouquinho de descentralizar os endereços. Agora, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma comunidade italiana muito grande. E isso agregou ao seu próprio negócio culinário? E você deu uma releitura na própria culinária tradicional? Olha aqui, a gente, Paulinho, a gente sempre fez questão de bons ingredientes, né? Sempre a gente foi atrás ou de importar ou de contrabandear. Meu pai, não sei quantas caixas já me mandou via correio, que alimentaram eu, o Catidio, o Ivo, um monte de gente com esses ingredientes que a gente não encontrava aqui, né? Na época. Então, a comunidade italiana, na verdade, sempre frequentou bastante a Osteria, depois o Pecatore, depois... Mas a minha clientela, o meu negócio nunca foi baseado só na italianada, não. Mas é porque o mineiro gosta de comer, né? Sobretudo, né? É, gosta de mesa, né? É bem parecido com o italiano o mineiro, né, Paulinho? Ele gosta de mesa, frosa... Uma boa mesa, uma boa conversa, tudo bem na gente. É, isso aí. Se parece muito o mineiro com o italiano, né? E essa doutivita, como é que fica nesses tempos atuais agora? Como é que você diria? Tá paga? Não, querido. Eu acho que, assim, para cada um está de um jeito, né, Paulinho? Eu acho que para restaurante está parado, literalmente, né? Não tem nem o que sofrer, porque quando o problema é comum, né? Criar todos aí, acho que o sofrimento fica pela metade também. É um problema de todo mundo no mundo, né? Acho que hoje está todo mundo focado em sobreviver, né? Tentando não gerar desemprego, então jogando o problema para frente, né? A gente conseguiu até agora não despedir ninguém, né? Assim, tanto no restaurante quanto no bichê. Você está fazendo delivery, né? Não está? Está rodando, está rodando, que é a hora que a internet lá... O problema é ele abrir direito, né? Porque ele abrir para com essa coisa de estar a dois metros de distância, o garçom com escudo na frente. É um jeito prazeroso de ir para o restaurante, né? Gente, a gente vai levando ali, porque a internet nem está muito fácil. Mas você acha que vale a pena abrir dentro desse cenário atual, o distanciamento, sem vender bebida alcoólica? O custo-benefício paga a gestão do processo ou não? Cara, eu acho que é assim. Eu, de primeira, não tenho vontade de abrir até entender um pouquinho como vão os números, assim, né? Porque fazer uma reabertura, trazer as pessoas de casa para depois perceber que vai ter que fechar de novo daqui a 15 dias, tirar do apoio do governo... Foi em Nova Lima, foi em Nova Lima, abriu, hoje saiu uma ordem, aí mandou fechar, né? Aí envolve o Ministério Público, o juiz, acatou a decisão do Supremo, mas, enfim, aqui, cada sentença, cada cabeça uma sentença, é um negócio de louco nesse país, né? É, eu acho que... É uma reabertura do Tupiniquim, inclusive, nesse momento de pandemia. Eu acho que, inclusive, a abertura, cara, assim, ela foi deixada bastante solta lá em cima, né? Eu acho que nem 8, nem 80, cara, assim, lá acabou virando, realmente, um carnavalzinho aí lá em cima. Mas, a vontade... Mas você fala qual que é, Ador? Qual dos poderes do Supremo? Com certeza você está falando da decisão do Supremo de deixar a municipalização, é isso? Porque, na hora que você organiza uma abertura, ela tem que ser monitorada, pelo menos no começo, é o meu ponto de vista, né? Na hora que você abre e não cria nenhuma regra para a coisa, você... Tudo aquilo que você fez para criar distância, isso você vai queimar isso em 5 minutos, porque a galera se viu. A reação foi para a rua, todo mundo, no otimismo louco, né, Paulinho? Então, tem que entender se é isso e é o plano, né? E aí, depois, você vê que a galera realmente foi todo mundo para a rua, aí fecha de novo, dois dias depois. Aí, acho que não andou bem o planejamento disso, né? Você tem políticas aí para o seu setor, né? Um setor que emprega 6 milhões de pessoas, né? E teve uma queda de 30% aí de desemprego, né? Isso me corrija se eu estou errado. Você acha que... Não, eu acho que é assim. O desemprego, a conta, vai se fazer depois, né? No sentido que, por enquanto, tem muita gente que está pegando dinheiro do governo desses 60 dias para estar parado, né? Vai ter mais 60 dias garantidos, depois disso que faz a conta real de quanto vai ser o desemprego, né? Por enquanto, são previsões, são, né? Nós temos o quê? Uma decisão do governo federal, nós temos uma decisão do governo municipal, eu queria saber a sua opinião sobre o governo municipal e do governo estadual. Há quem diga que falta também uma postura para o setor. Eu acho que até o Zema está se posicionando bem aí, o nosso governador. Mas você acha que, por exemplo, a postura do Caril está correta nesse momento ou não está? Cara! Como você está fazendo a leitura? Tem a conversa, vou trazer o Léo Borges aqui depois da manhã. Temos aí também, até aproveitando a oportunidade, o Rubens Menin aqui na próxima terça-feira também, o homem aí da MFV, do nosso novo canal aí que tem encantado aí todo mundo aí, né? Então, eu acho que é difícil de falar quem está certo, quem está errado aí, né? Porque na hora que você toma uma decisão, tem sempre alguém que acha que não é, né? Que acha que é o contrário. É difícil, né? Acho que você está sempre certo em parte, errado em parte, nas decisões que a gente está vendo de governo, de prefeitura, de Estado, de tudo, né? Difícil, né? Mas você acha, por exemplo, você que devia ter agendado, como também outros setores aí de serviço, nessa área de casamento, cerimônias, recepções, você... O que você viu aí? Essas noivas desencantadas? Essas festas... Eu não vi, mas eu não vi nenhuma noiva desencantada. Não vi nenhum cancelamento. Só tive um cancelamento. Foi adiado? Tudo adiado. Eu só tive um cancelamento. Não vi nada de assustador. Acho que é o normal, cara. O cara que está com casamento, que na previsão daqui a dois, três, quatro meses, não tem como acontecer. Tem que adiar realmente. Não tem outra opção, né? Mas o serviço, fora a gastronomia, fora o buffet, todos eles tiveram um vácuo aí, como está tendo agora, porque a ociosidade está aqui. Todo mundo está no vácuo. Não tem jeito, cara. O mundo inteiro está no vácuo. Não tem condição de ser diferente. Vai fazer o quê, cara? Tem que ter paciência, tem que torcer para sair um dinheiro do governo para limitar os danos e esperar que saia a vacina, cara. Essa é a minha leitura. Não tem outra, né? Você tem outra opinião? Não, eu achei bonito aqui. A minha opinião não foi. Meus olhos que encheram de alegria ao ver ontem aí a Itália, inclusive, sendo reaberta, né? Paris também. É, mas é um reaberto muito tímido, como pode ser, cara. Não tem jeito de... É uma reabertura tímida. Não tem jeito. Não vai ter casamento, não vai ter festões, não vai ter... Não tem condição de juntar essa turma toda dentro de um ambiente, porque senão todo o trabalho que foi feito e essa crise que foi gerada econômica para poder fechar tudo, não faz sentido. Se eu reabri todo doidão, não tem jeito. Tem que ter um plano realmente aos poucos, ver como se comportam os números e na sequência ter saído assim, essa leitura de cozinheiro, né, Paulinho? Mas daqueles que estão escutando, é mais ou menos esse o caminho, né? Você está com muito delivery, Arnão? É razoável? Não, cara. A gente tem começado há pouco tempo, né? Assim, eu seria ter ido bastante bem essa coisa do delivery do José e o Rafael estão fazendo um belíssimo trabalho lá. Entrei em comendas e delivery. Agora, o buffet não tem DNA de delivery, né? A gente está preparando encomendas e está se preparando para ter um braço da empresa que mexe com a comida pronta, né? Agora, pensar de ficar soltando pedido... A sulpana lá, a gente está cheia de coração. Muita gente aí, mas cheia de coraçãozinho para você. Deve, né? Cara, quando a gente tem mais festas, né? Agora, vem cá. Embora não seja a sua praia, o seu foco, mas há quem diga que o self-service chegou, sobretudo, do Brasil aqui e ele arrebentou aí muito o restaurante com a chegada dele pelo custo-benefício, por ser mais barato, independente da qualidade. Depois dessa pandemia, uma reabertura, você vê algum destino para o self-service? dada a sua história. Paulo, assim... O que acontece é que vão ganhar exatamente aqueles que fazem o alacarte, o prato alacarte? Estou falando de maneira geral. Eu acho. No cotidiano aí. Na reabertura, Paulo, acho que está todo mundo com seus hábitos novos, suas preocupações, suas neuras, né? Mas, assim, o cara que é bom, que vai se organizar para deixar todo mundo tranquilo, né? A clientela vendo que as coisas estão dentro de rigor de higiene, de hábitos e tudo isso, vão sobreviver, cara. Eu acho que daqui a uns meses que passa essa realidade da pandemia, eu acho que a galera vai voltar à vida normal, não vai deixar de consumir, de ir para a festa, de ir para o self-service, de dar dois beijinhos aí. Acho que, assim, o ser humano nasceu para ser sociável, né? Então, acho que logo... É mais italiano, né, cara? É, brasileiro também. O brasileiro é recadente, né? É brasileiro também, né? Acho que... Beijinho para cá, beijinho para cá. Acho que, assim, igual eu estava falando hoje com os amigos, eu acho que, assim, o italiano nunca vai ser japonês e o japonês nunca vai ser italiano, né? Nessa história de distanciamento social. Mas acho que como tudo passa, passa e a gente vai esquecer essa história, né? Vamos voltar, a gente poder dar um abraço, um beijo, não é normal. Estou doido para te beijar, viu, cara? Eu faço ideia. Agora, vem cá, me diga uma coisa. Um trabalho bonito, que até, independente do seu talento, independente de conhecimento, vou pedir até o Mário aqui para me ajudar aqui, deixou o meu vazio aqui. O Mário entende de internet, mas deixa a minha taça vazia. Não pode, né? Isso é um pecado capital. Obrigado, Mário. Agora, me diga o seguinte, a marmitada, né? Sim. Na hora que eu lembrei de você, vou trazer o Mota aqui também, o Mota. Eu vou botar ele primeiro para fazer um curso de português, né? De fonética, de fonética. O português ele conhece bem. Você desenvolveu mais a língua, né? Mas tem gente que desenvolve a língua, mas não sabe beijar. É uma música. Não é seu caso, não. Não, acho que não. Acho que não. Era bom de línguas, mas não sabia beijar, não tem? De quem que é essa música? Eu já sei. Esse arquivo, esse arquivo, eu sei até mais amplo que o meu. Abafo o caso aqui. Agora, vem cá. A marmitada, mais do que um projeto, é uma ideia muito bacana. Eu tenho até o brief aqui, mas olha a letrinha aqui. Não dá para ler, não. Me ajuda. Ela surgiu em abril, não foi isso? Desse ano ou do ano passado? Não, foi isso? O que é a marmitada? O que ela está agregando para os necessitados? Então, a marmitada começou a rodar os primeiros... O que é a marmitada? O que é a marmitada? Então, a marmitada é um movimento que está virando uma associação com o escopo alimentar pessoas sem teto. Gente que não tem cozinha em casa. Não tem casa. Então, não é um lugar onde a gente doa alimentos, mas é um lugar onde são pessoas que a gente doa alimentos quentinhos, a própria quentinha, né? Colher na mão, guardanapo, água, é tudo isso, numa situação de rua. Começou dia 2 de abril, alimentando... Desse ano. Desse ano, agora, no meio da pandemia. Começamos com 400 marmitas em um dia, né? Junto a outras associações. Associação Abraço Próximo, Pastoral de Rua. E de dentro da cozinha do Clube do Chef, no Jardim Canadá, a gente sentou com o Ida, eu com o meu sócio, com a equipe, com a Isabela, com a minha esposa, com todo mundo. Falamos com vários amigos e começamos a arrecadar alimentos, né? Para poder sair na produção. Então, começamos no dia 2 de abril fazendo 400 marmitas e até a quinta-feira passada já totalizamos 13 mil refeições, né? E aí entrou um monte de gente... Não só fazendo, mas distribuindo também, né? É, na quinta-feira a gente sai distribuindo também. Na terça e na quarta a gente só produz e na quinta a gente vai distribuindo também. E aí estamos hoje com parceria grande com a Fiat, com a Cara Preta, com a Lende do Eriquinho, com a Bárbara Dutra, com o Gui da EPO, Matheus Inge, um monte de gente que colou nesse movimento, né? Que está ajudando diariamente, tanto na produção, né? Quanto na doação. Então, já tem dois meses, tipo, movimento, já conseguimos uns bons números e não estamos querendo parar por aí. Enquanto tiver alimento, a gente vai produzindo e vai levando uma comida quente de qualidade para a turma, né? Ô, cara, você quer ver um produto de sacolão que chega para a gente, Paulinho, espetacular. Tudo como se fosse... Pode falar. São doações, propagou, são doações e vocês têm um critério de distribuição de ruas, de locais, como é que funciona isso? Existe hoje uma administração... eu estou te mandando um beijo aqui, né? Máximo, amigo, abraço. A gente segue uma indicação da Pastoral de Rua, que praticamente tem um planejamento semanal daquilo que é feito para a distribuição e aonde. Então, ela vai coordenando esses movimentos para não cair todo mundo no mesmo lugar. Ah, são vários grupos que vão distribuir na rua? É. Bacana. É. E você vai também na... Você vai a campo também ou não? Vou a campo também. As quinta-feiras eu vou também. Ah, cara, foi muito bom ter ido. Pois é. Essa experiência, como é que é essa experiência? Cara, essa experiência, assim, a gente normalmente, com a cidade funcionando sem vírus, né? A gente já vinha crescendo essa população de rua, mas com o comércio aberto, o fluxo normal, os ônibus, o trânsito, acaba que fica menos fácil de detectar esses volumes de gente que está aí, né? Agora, com o comércio fechado, sem gente na rua, sem movimento, você percebe realmente a população sem teto é grande mesmo, né, cara? É grande mesmo. Então, assim, o primeiro dia que a gente foi, você fica meio caladinho, né? Porque é uma fila que não acaba. Tem gente... tem grávida, tem idoso, tem gente, tem menor de idade, tem de tudo, quero assim, tem muita gente passando a perda. Essas pessoas sabem que vocês vão lá ou vocês chegam de sorpresa? Não, porque a galera, a gente avisa, a via, principalmente, a Brasile Próxima, a Pastoral, tem essa coordenação e tem esse aviso. Então, a galera já sabe que hora que você chega, o dia, tudo isso. É uma turma grande e os primeiros dias são bem fortes de impacto, né, emocional mesmo, né? Mas, assim, a turma é muito legal, cara, super educados, né? Super agradecidos, surpreendentemente gratos, assim, né, cara, o movimento, a tudo, super legal. E você vê dessas pessoas alguma preocupação, alguma tensão com a coronavírus, usam máscara, não usam? Alguns sim, eu uso. Eu vi, semana passada, um projeto Banho de Amor, literalmente. Muito legal, muito legal. Banho, né, bacana, iniciativa daí também, né, que vale ser aplaudida. Não, demais. Você vê alguma, ou não tem como lavar a mão, não tem uma maneira? quero assim, ó, a gente, inclusive, tá distribuindo de vez em quando, junto com alguma outra associação, kit higiênico, álcool gel, máscara, assim, acontece isso tudo. Agora, tem gente que tá mais ligada, mais preocupada, tem gente que não, você vê que quero ter problemas maiores, né, resumindo assim, né, tem gente que não é afetada por essa preocupação, porque realmente já é num outro patamar de pepinos, né? E agora, com a entrada aí do, chegando o inverno aí, batendo na porta, é, a coisa fica mais complicada, né, não só pela fome também, né, carente do frio, do cobertor, mas de uma comidinha quente aí também, né, uma marmita quentinha, você leva o quentinho, ela chega quentinha, né? Não, ela chega pelando, ela chega pelando, pão, assim, depois que você entrega, depois que você entrega seis centros, você tá com as mãos vermelhinhas, cara, assim, de quente, bem quente mesmo. E aí, por exemplo, ontem, minha cunhada lá de Itabira, acabou recadando 130 cobertores que chegaram hoje pra distribuir na quinta-feira, olha que legal, 130 cobertores, então, assim, tá tendo, tá tendo muita gente focada em doar, amanhã, às nove horas, estamos indo na Vilma buscar uma tonelada e meia de massa, que um cara viu, viu os posts no Instagram, ele, ele ficou assim, um beijo aqui, ó, de vez em quando eu olho, ele, não dá pra ver pra todo mundo, e eu dei um beijinho, Ildo. Beijo, tá magrinho, Ildo, tá, pelo menos, pelo menos, alguém magro tem que ter, não é na turma, né? Sacanagem, tá dizendo, é. Agora, uma coisa pessoal sua, de Ildo, também, mas sobretudo sua aqui, agora, nessa ação, o que mudou na sua vida depois que você foi participar dessa marmitada aqui, o que que, com o seu olhar, o seu olhar mudou, o seu espírito, foi irrigado, aí, foi um banho de amor, realmente, que você, abriu os olhos aí, para mim, para mim, foi muito bom, eu não sou para mim, foi bom para mim, fui bom para minha esposa, fui bom para a equipe, fui bom para todo mundo que está indo lá ajudar, tenho certeza que está sendo ótimo, não é bom assim, ocupar a cabeça, se sentindo em um movimento positivo, eu falo que sim, nessa quarentena, conheci gente legal demais, sabe, de tudo que é jeito. Mas espiritualmente, você agregou também aí? Ah, muito, muito, muito bom, a gente está vendo um momento totalmente de preocupação, de estar perdido, o que que a gente vai fazer, de insegurança, e essa história de ter encarado esse projeto deu um norte para a gente, a gente acordou de manhã, fui trabalhar, fui fazendo, veio reconhecimento, veio gente, então, foi muito bom, deu uma direção para esses dias. Ok. Não vai acabar não, vamos continuar. Tá, bem, então, virando essa página aí, parece que tem uma decisão aí, semana que vem, do prefeito Caril, que possa, pode reabrir aí, flexibilizar, né, é, alguns, alguns, engessamentos, entre aspas, e, e, depois disso tudo aí, você já tem um horizonte, é um norte, ou é tudo uma surpresa, é tudo, é tudo de cabeça para baixo, não dá para prever, eu tenho amigos que, que consideram que não tem, não tem condições de você prever nada, não tem uma luz no fim do caminho, não se sabe, só sabe que vai ser tudo diferente. Minha previsão, minha previsão, igual te falei, sobre o evento, vale para tudo, cara, minha previsão é que, quando sair a vacina, a gente vai estar com vida nova, enquanto isso, né, a gente vai ter que manter a guarda mais alta mesmo, e, e, ficar toda semana, observando números, observando comportamentos, né, cuidar que a população não perca, assim, o, assim, os hábitos, né, cara, por muita vontade de sair para a rua, porque isso dá para entender, também está todo mundo doido, para poder sair, encontrar com as pessoas, né, isso é bem entendível, só que se largar de uma vez só, não faz sentido esse movimento todo, de afastamento que teve ao longo desses meses, então tem que ter tempinho, tem que ter essa paciência aí, né, bacana, a previsão é essa. Eu queria que você deixasse aí, uma mensagem, aí, o final, desse momento, do que você está vivenciando dentro aí, dessa clausura, entre aspas, aí também, dentro desse confinamento, né, e, o que você diria aí, para esse povo da Belzonte, que te acolheu aí, com tanto carinho, você é uma pessoa muito querida. Demais, eu sou muito feliz aqui, você sabe, né, a sua comida, né, muito mais. Não, mas é mais o coração mesmo. Embora o seu corpito também adore, é o seu comendo, é o principal devoto, né, mas é isso aí, você, parabéns aí, você conquistou, abraçou, não só os profissionais da área, como você, com a sua empatia, com a sua espertice, é muito querido, né, eu vejo poucas pessoas que você tem alguma desavença, porque o Paulinho aqui, muitas vezes você é o testemunho de toda essa história da gastronomia, né, eu aqui com meus 64 anos, né, começando aí, desde o tempo lá do, do Mota, ali do Rach, na que você lembrou lá do café, do cafezinho, é ideal, passando pelas casas do Somuxa, aí também, né, mais sintonizado com a turma do Mota, ali, que foram os restaurantes que passaram a ser a grande vitrine de Belo Horizonte, e eu fui um testemunho, meu diário de bota, tá cheio de carinho, e você foi um que agregou a cultura dessa cidade, parabéns. Obrigado, Paulinho. Eu queria que você deixasse a palavra final aí, para nós. Então, quero assim, eu vejo, quero assim, que esse tempo que a gente está tendo é um tempo que, apesar de não ser, não ser, não fui desejado, né, por ninguém, acaba que é um tempo muito precioso, né, porque todo mundo vivendo ritmos loucos, né, no dia a dia, eu sou o primeiro, quero estar para cá, para lá, igual um louco, telefone, né, atividades aí, acho que o que mais fica dessa história é que esse tempo, para quem soube aproveitar, para quem está sabendo aproveitar, vai deixar muita saudade, a parte do tempo, não dos problemas, né, porque eu vejo você com seu menino, né, quero, eu vejo família se encontrando mais, né, tudo isso, acho que isso vai deixar a saudade, né, dessa parte, me entenda, vem falando ao máximo, está gostando dos pepitos, bom, acho que é a parte boa dessa merda toda, tem que ser valorizada, porque esse tempo, ele vem para ser realmente precioso, acho que é isso, aproveite, eu te agradeço, agradeço o nosso seguidor, aí lembrando que, que é da feira, agora a gente tem um leão, o Léo Borgues, que vai dar as últimas, os últimos, as últimas nuances aí, dessa abertura, dessa flexibilização da prefeitura, semana que vem a gente tem o Rubens Menin, e a gente está fazendo aqui, se reinventando, muita gente pergunta aqui, os seus convidados são, eles pagam para aparecer? Não, de forma alguma, aqui são convidados, são formadores de opinião, obviamente, daqui a pouco, a gente vai abrir uma janela comercial aí, para ver se andar, porque ninguém é de ferro, quem sabe, até vendendo um bom vinho, em taça, vender taça, para vender taça, alguém tem que ver, a gente tem que se reinventar, até comercialmente, porque ninguém é de ferro, mas a gente está com uma parceria, saúde, saúde para todo mundo, obrigado, e a gente continua, a nossa contribuição também, está no Instagram aí, eu estou aí, mandando para vocês aí, tudo de bom para vocês, Instagram não, está no, está no, está no Instagram, está na minha rede aqui, também, de transmissão, saúde para todo mundo aí, tchau Paulinho, tchau tchau, beijo, tchau tchau,